Fala rapaziada, beleza? Ufa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a gameplay que eu assisti de Pokémon GO, galera Bom, a gameplay é muito parecida com... na verdade é quase boa, velho Tipo, não muda, mano, misericórdia nenhuma, tá ligado? Eu não sei se aquela gameplay é verdadeira ou não, tá ligado? Mas, mano, eu achei muito real, tá ligado? Eu não tenho o link pra passar pra vocês, mas, mano, eu vou deixar a gameplay, mano, de outro cara, mano Que ele fez aí, mano, que tá incrível, mano, é bem parecida, velho É meio que a base de como que vai ser o Pokémon GO, beleza? Então, velho, eu vou deixar aí na descrição pra vocês verem, mano Que tá muito legal, velho, sério, tá muito incrível O... a gameplay e tudo mais, tá ligado? Pokémon GO tá muito foda, cara, sério, tá incrível, velho Então, eu vou deixar pra vocês verem como o primeiro link aí da descrição, então, mano, confiram E me falem o que vocês acharam, mano Na minha opinião, Pokémon GO vai ser o jogo, mano, pra revolucionar tudo, tá ligado? Tudo, 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 mano, sério mesmo Eu tô muito empolgado, velho Eu quero uma primeira gameplay, mano Provavelmente vai lançar agora em abril, né, velho A... a versão, né? No Brasil, não sei quanto que vai lançar Que você sabe que vai demorar um pouquinho mais ainda no Brasil, né? Infelizmente Mas, quem sabe em breve não temos aí no Brasil Uma game... a... o Pokémon GO, né? Então, é isso aí Vejam a gameplay que eu vou deixar aí na descrição pra vocês verem Eu queria muito ter o direito de imagem de usar essa gameplay Mas, infelizmente, eu não tenho Eu não posso usar coisa que não é do meu direito, sabe? Não posso infelizir essa lei do YouTube aí, né? Então, mano, eu deixei na descrição pra vocês verem Que além de ajudar o cara, tá ligado? Vocês vêm lá, ajuda pra caramba o cara Também me ajudam, entendeu? Então, velho, eu espero que vocês curtam e vão lá ver Beleza, galerinha? Então, eu espero que vocês curtam aí Deixe aquele like por aí embaixo que é muito bom o vídeo E para o canal E é isso aí, galera Bom, aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat E, galera, em breve, mano, vamos ter alguns inscritos do Japão Tavam falando que eles pegaram a teste aí, né? E vão gravar algumas gameplays e mandar ou me mandar algumas imagens Então, mano, estou no aguardo aí Beleza, queridos? Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço e tchau!